A gente vai começar a falar disso, mas depois eu vou falar de futebol Eu que fiquei falando E o Tite? Pra mim, assim, não faz sentido tirar o cara agora Não, claro que não E assim Fala o técnico do Brasil que é melhor que ele Técnico do Brasil? Cara, não precisa ser brasileiro? Não, mas eu tô falando no Brasil Fala, a gente não tem, mano Então não precisa Qualquer um desses, cara Vai atrás dos caras insano, é Brasil, a seleção brasileira, porra Eu não tenho esse Melinda Que a galera tem de, ah, não, no Brasil tem que ser Eu tô melhor Eu acho que ia ser do caralho o Guardiola ter na seleção brasileira E se ele não topar, até o Jair Jesus ia ser da hora Eu também acho que ia ser da hora Eu sei que vocês são flamengo Mas assim, eu acho ele uma figura antipática O Jair Jesus, eu acho ele arrogante Tipo, caralho, igual a Bel também, eu acho Não conheço pessoalmente, tô falando como ele O que passa pra mim, é uma postura arrogante Mas eu acho que seria interessante Ter como técnico da seleção por um teste Por que não? Por que não, velho? Porque você olha pro mercado brasileiro Você fala, Renato, eu não acho o Renato técnico pra seleção Desculpa Não, não é mesmo O que que ele, pensa bem Pra um clube até faz sentido essa coisa de Você aposta num cara boleiro O Renato fala que ele não gosta de estudar Que ele não estuda adversário Que tudo trazem pra ele O que que o Renato vai fazer o ano inteiro Quando tem jogo? Ele não Como técnico de seleção Que tem que ir lá Ver o que os outros times estão fazendo Não é isso que a gente cobra De um técnico também Que se atualiza E o Renato fala que não Então, assim Ele fala que o sonho dele é ser técnico da seleção Mas eu não vejo ele também Se qualificando Ou se portando como um Porque Como técnico da seleção Ele não vai poder ficar Na praia Na praia Você concorda? Mas teve um movimento aí Pra colocar ele lá Era mais político Que qualquer outra coisa Era misturado com outras coisas Pois é Esse lance de ter um técnico estrangeiro Seria a nossa primeira vez, né? Primeira vez Nunca teve Então, assim É uma grande resistência realmente Existe uma resistência Porque é a coisa da tradição Você fala Pô, parece que a gente tá assumindo Que a gente não sabe mais treinar E eu acho isso uma grande bobeira Acho que a gente pode aprender Com os caras feras Pode não dar certo também Mas eu acho Realmente Vai ter muita resistência Dos profissionais brasileiros Vai ser uma doideira É, tem muito Futebol é uma coisa Que ainda até hoje Usa práticas muito antigas Muito antiquada Em muitos aspectos E esse é mais um Só porque E técnico da seleção É sempre uma escolha antiquada Se você for ver Sempre parreira Quantas vezes, né? Sempre caras assim Que nunca Caras que são bem relacionados E que nunca foram técnicos O Falcão Dunga Dunga, né? O Dunga São caras que nunca foram técnicos Em lugar nenhum Então assim É muito louco É uma coisa muito mais diplomática De relacionamento Aí de repente Voltou pro Dunga Porque não tinha opção Aí de repente Apareceu o Tite Que fez o que fez Com o Corinthians Aí todo mundo falou Tem que ser o Tite Finalmente a gente tem um técnico Diferente dos outros Que merece esse lugar Então era unanimidade Na época que o Tite foi Ele era unanimidade Ele fez uma eliminatória Fudida Todo mundo Agora sim Aí desandou Então assim Resultado Se for ver número Não tem justificativa De tirar o cara Pelos números Não, se fosse pra tirar ele Era pra tirar a final da Copa América Era aí Se fosse pra tirar Eu também acho Que é meio maluquice Fazer isso Mas se fosse pra tirar Não, mas não fazia sentido Mas e daí? Futebol faz sentido? Não, eu sei Mas eu acho que É Se tivesse O que eu queria dizer é assim Se tivesse um cara Certo Pra substituir Faria sentido Agora tirar por tirar E depois buscar Caçar qualquer um Acho que nada É um ano da Copa Não dá pra fazer isso É um ano da Copa Porque eu acho que O problema do Tite É que eu vejo Que o time de hoje É menos consistente Do que o time Que perdeu pra Bélgica Então era pra ter Três anos de trabalho Pra seleção evoluir E a gente não viu isso Ele tá tirando pra todo lado Tentando achar o jogador ainda Então assim De repente apareceu Esse Rafinha Que tá meio que Foi uma luz assim Tanto pra torcida Quanto pra ele Deve ter sido um caralho Porque ele tá Insistindo com o Jesus Não rola Insistindo com o Firmino Não rola Aí vem o Pombo Também É legal Mas não é o cara Aí põe o Gabigol Na seleção Não joga Ele tá tentando Se falar tipo De tentar Ele tá tentando Só que ainda não achou De repente o Matheus Cui Na Olímpica Foi bem Fala pô Esse cara é bom De repente o Rafinha Apareceu e falou Porra O Neymar se deu bem Com ele e tal Não sei Agora tem que ir de novo A gente vai de novo Com o Tite É isso que vai acontecer Seja que Deus quiser Que Deus nos proteja E nos abençoe É que assim cara Eu vou torcer pra caralho Pro Brasil de novo Óbvio A gente sempre faz Isso e tudo Mas Eu sei que A grande chance De a gente pegar Alguma das grandes europeias Na fase de mata-mata Perder de novo É muito grande É porque a gente Não joga contra eles É não Então a gente nem Sabe Faz amistoso com os times bosta É Quem que a gente pode se foder Aí ó Bélgica Itália França Inglaterra Não precisa ir muito longe A gente perdeu A gente perdeu da Argentina No Maracanã Pois é A Argentina A Argentina dá pra ganhar Vai Né Beleza Não mas a gente Não machucou a Argentina Não Perdeu perdendo o jogo E pior que assim A gente não jogou nada também Foi um jogo horroroso Então mas assim Mas não entramos na defesa Não é que a gente teve chance Contra a Bélgica Se for ver O Brasil criou no segundo tempo Bastante É Não fez o gol Mas criou Contra a Argentina Não Você viu alguma coisa Nada Aí agora com o Uruguai Porra Uruguai Aí destruiu o Uruguai Tipo Que jogo Foi bom Deu prazer de ver a seleção Jogando bem É E fazendo gol Deu Mas o Uruguai tá tomando Pau de todo mundo Pois é Então assim Também não é muita referência É A gente se ilude Porque a gente gosta De se iludir né Porque a gente vive De ilusão na verdade Mas também os caras Não querem jogar com a gente Os caras da Europa Não querem fazer amistoso Com a gente Não quer? É Não quer Não quer É Eles querem Calar né Então 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 a gente vai Fudeu né Vamos ter que criar uma liga aí Mas aí vai jogar com a Venezuela Entendeu Esse que é o problema Não adianta criar Tinha que contar Se a Sobrancel Com os times Entendeu Joga contra os times Em vez dessas seleções aí Pô agora é Vamos se juntar Com os argentinos E agora Se é guerra contra a Europa Se juntar com os argentinos Você tem noção Diego? Nunca Jamais vai acontecer Pensa bem Se não ia ser louco Se rolasse uma Uma seleção latino-americana É Esses jogos amistosos Esses jogos amistosos Que rolavam antes Que era muito louco Já chegou a ter Nos anos 90 São Paulo contra Rio Sim Sim Então era Era Palmeiras e Corinthians Contra Flamengo e Vasco Acho Ou Flamengo e Flu Não lembro Que os jogadores Dos dois times No primeiro tempo Tinha a camisa de um E de outro É um bagulho inimaginável Imagina se tivesse Seleção da América do Sul Contra a seleção da Europa Você é louco Ia ser maneiro pra caralho Ia ser maneiro Porque daí era nós Argentino, Uruguai, Colômbia O Sudaca Versus os Cusão Que lá Que tão deixando nós de fora Dos amistosos Dos bagulhos Imagina o que a gente Assenta a bota nos Europa Se Deus quiser É isso É isso Pô, mais uma conversa aí Foi da hora Eu gostei Obrigado a todo mundo Que assistiu Um beijo pra todos Deixa o like aí no vídeo Que é importante Vocês tão esquecendo Ultimamente Seus vagabundos E é isso Um beijo Até a próxima Até daqui a pouco Tchau